Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre tipos de predicado. Predicado é um termo essencial de uma oração, assim como o sujeito. Lembrando que oração é um enunciado construído em torno de um verbo, composto de sujeito e predicado. O sujeito é de quem estamos falando, e o predicado é o que estamos falando desse alguém. É o que temos aqui. O predicado traz informações sobre o sujeito. O que estamos falando, o que estamos atribuindo a ele. Uma ação ou um estado. Que isso vai desencadear o tipo, vai ser uma consequência, o tipo desse predicado. Podemos classificar. Então, se o predicado demonstra uma ação que o sujeito realizou ou sofreu, nós temos um predicado que é verbal. Já se o predicado demonstra um estado do sujeito, uma característica, um atributo a ele, nós temos um predicado que é nominal. Vejamos aqui a divisão de uma oração de sujeito e predicado. Esses termos essenciais. O presidente da BL instituiu um concurso de microcontos. Temos o verbo instituiu. Quem instituiu um concurso de microcontos? O presidente da BL, o presidente da Academia Brasileira de Letras. Temos o sujeito de quem estamos falando. E o que estamos falando desse sujeito? Que é o predicado. Que ele fez a ação de instituir um concurso de microcontos. Nosso predicado, nesse caso, tem um verbo de ação. Um predicado verbal. Isso mesmo, podemos classificá-lo assim. Outro exemplo é esse aqui. Chegaram cedo os profissionais classificados. Quem chegaram cedo? Os primeiros classificados. Os primeiros classificados é o nosso sujeito. Então, é de quem estamos falando? Os primeiros classificados. E chegaram cedo é o nosso verbo, que demonstra uma ação desse sujeito. Então, os primeiros classificados fizeram chegar cedo. Fizeram a ação de chegar. Verbo de ação. Predicado verbal. Como é composto esse predicado verbal, então? Predicado verbal. Tem um verbo de ação. Um verbo que é significativo. E tem os seus complementos. Se é um verbo transitivo direto, o complemento será um objeto direto. Se é um verbo transitivo indireto, teremos um objeto indireto nesse predicado. Isso é um verbo transitivo direto e indireto. Que é o que temos aqui. Contaram tudo ao marido. Quem contaram? Não temos um sujeito indeterminado. Contaram o quê? Algo, objeto direto. Para quem? Ao marido, objeto indireto. Verbo de ação. Predicado verbal. E quando o nosso predicado é nominal? É quando temos um verbo de ligação. Contrário do anterior, não temos ação. E o seu núcleo é um estado. Um nome, um predicativo do sujeito. Uma característica. Isso mesmo. Então, encontramos em um predicado nominal uma característica, um atributo. Veja só este exemplo. A sua resposta foi instantânea. É uma oração? É uma oração. Temos o verbo aqui, o foi, construindo essa oração. Quem foi instantânea? A sua resposta. Temos o sujeito desse verbo. O que estamos falando desse sujeito? O que estamos atribuindo a esse sujeito? A essa resposta. Que ela foi instantânea. Que ela foi rápida. Temos um predicativo. Uma característica. Uma qualidade dessa resposta, desse sujeito. Temos, então, um predicado nominal. Um predicado que expressa o que aconteceu. Um atributo. E o que é mais importante nesse predicado? O verbo? Não. Não é o verbo. Porque não é um verbo de ação. E sim, um verbo de estado. Um verbo de ligação. Então, o que é mais importante é a sua característica. Diferente do que tínhamos aqui, anterior. Quando temos um predicado verbal, o seu núcleo, a palavra mais importante, é o verbo. Nesse exemplo, é o verbo contar. No exemplo anterior, a palavra mais importante era o verbo chegar. Se voltarmos ainda no exemplo anterior, aqui também, verbo de ação. Então, o núcleo é o verbo instituir. O predicado verbal tem como núcleo um verbo, um nominal, um estado. Uma característica. Encerramos por aqui. Nesse vídeo, nós falamos sobre tipos de predicado. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. E aí E aí E aí E aí E aí